Sete Expo 2018 reúne o que há de mais avançado em tecnologias de audiovisual e de entretenimento. Feira é o maior evento do setor na América Latina. A TV Unesp marcou presença nas discussões sobre o futuro da televisão. E na entrevista do dia a gente fala sobre os nove anos do Observatório Didático de Astronomia da Unesp. A professora Rosa Scalve, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências, conta como foi estruturado o espaço e de que maneira ele aproxima a ciência da comunidade. Hoje é sexta-feira, 31 de agosto, e o Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. Terminou ontem em São Paulo mais uma edição da Sete Expo, o maior evento de tecnologia em mídia e entretenimento da América Latina, organizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Na feira, os participantes puderam conferir o que há de mais avançado em equipamentos de som e imagem no mercado audiovisual. No Congresso, o futuro da televisão frente ao desenvolvimento dos meios de comunicação digital foi a pauta de grande parte dos debates. O VAR, sigla para árbitro de vídeo, chegou aos campos de futebol com a promessa de acabar com os lances duvidosos, que muitas vezes influenciam o resultado da partida. Acompanhando a nova tendência, essa empresa belga foi além e há dois anos criou o Zibra. O sistema, já utilizado em ligas europeias, proporciona ainda mais rapidez e clareza na revisão dos lances. O que a gente está trazendo como inovação é um feature que é a linha de impedimento. Nas principais ligas, a linha de impedimento está sendo solicitada pela FIFA como mandatório para a operação e a gente tinha alguns caminhos de tecnologia para desenvolver. A gente decidiu fazer uma inovação realmente, como trazer esse recurso para a plataforma, que foi utilizando a inteligência artificial. Através do nosso próprio machine learning, o sistema consegue identificar e reconhecer as linhas do campo e fazer um cálculo matemático para garantir que a linha de impedimento esteja 100% paralela à linha de fundo. Para que o benefício da plataforma é que você não tenha decisões erradas, tenha mais esse recurso em alto nível para que o árbitro possa tomar a decisão certa. Essa foi apenas uma das novidades apresentadas no SETEXPO, a maior feira de tecnologia para mídia e entretenimento da América Latina. Realizado em São Paulo nesta semana, o evento reuniu 150 fabricantes nacionais e internacionais. Uma oportunidade para pesquisadores e profissionais do setor audiovisual conhecerem as novidades do mercado e fecharem negócios. Muitas dessas inovações tendem a se tornar parte do dia a dia do público. É o caso do sistema desenvolvido por essa empresa carioca, em parceria com o Grupo Globo. Ele mistura televisão e internet. Quando estiver operando, a tecnologia vai permitir a interatividade entre a programação que está no ar e os conteúdos complementares disponíveis no aplicativo do canal. Enquanto ele estiver assistindo TV, o usuário do Globo Play pode receber conteúdo personalizado que interesse mais a ele. Então, se ele acabou de assistir um episódio de uma novela, perdeu o episódio de ontem, pode ser oferecido, olha, aperta o ok para você assistir o episódio anterior. Ou, se tem uma série nova, olha, tem essa série interessante, assiste antes pelo Globo Play. Falando em interação, não se assuste caso um dia ligue a TV e veja alguém conversando com um robô. Comum em estúdios de cinema, a realidade virtual e aumentada vem ganhando espaço nos programas de televisão. E foi outro destaque da SETI neste ano. Essa empresa inglesa, por exemplo, trouxe para a feira a proposta de utilizar olhos eletrônicos para viabilizar a experiência de imersão. Duas lentes presas à câmera imitam o movimento do olhar humano, captando as imagens e fazendo a composição dos ambientes. O resultado permite andar pelas ruas de uma cidade qualquer do mundo, sem sair do lugar. Na televisão também, você cada vez mais está vendo dentro dos programas de televisão essa necessidade de você criar o diferente, de você interagir com gráficos, botar personagens que não existem, transportar um artista para um ambiente onde ele deveria fazer uma viagem, ele pode fazer isso tudo aqui mesmo, onde ele está. Então você pode pegar e criar muito mais, porque essa tecnologia permite hoje que isso seja feito. Mas o evento não foi marcado apenas pelas novidades do mercado. O Congresso da SETI abriu espaço para discussões sobre o futuro do setor audiovisual. O diretor da TV Unesp, Francisco Machado Filho, foi um dos pesquisadores que participaram do debate sobre a comunicação e os desafios impostos pela convergência digital. A gente traz a contribuição do nosso grupo de pesquisa lá na Unesp, que é Mídia, Tecnologia e Negócios. E a gente analisa essa televisão aberta, que é o nosso foco principal, dentro dessa convergência de tecnologias, de novas estruturas de comunicação, mas pensando qual o modelo de negócio possível ou que deverá ser implantado para que a TV aberta continue relevante para o país, continue tendo o papel principal como veículo de comunicação dentro dessa conjuntura, dentro dessas inovidades e inovações que estão surgindo. A discussão também passou pelos desafios de se transformar números de audiência em dados que identifiquem o perfil e o gosto do público. Tem uma questão muito delicada, que é muito senso comum, as pessoas falam assim ah, mas a televisão só dá o que as pessoas querem, não é isso. A gente tem que transformar os conteúdos que estão na televisão, a partir dos dados que a gente consegue, em conteúdos que as pessoas consigam consumir, consigam compreender, né, porque aí vai depender do repertório da pessoa, da condição. Quando eu estudo uma classe social, e dentro da comunicação a gente estuda isso, a gente está estudando junto o gosto da pessoa, o que ela consome, como ela digere as questões, quais são os assuntos relevantes à sociedade. Por exemplo, hoje o assunto mais relevante da sociedade é saúde, para qualquer classe social, qualquer classe social. E é entender que isso é importante, eu uno isso com números e vou ver aonde esses conteúdos vão ser distribuídos. Então é muito nessa base, é uma união, na verdade, de dados numéricos, quantitativos, com os nossos saberes qualitativos. E muitos estão dentro da universidade e hoje eu acho que ainda são pouco aproveitados. Estão abertas as inscrições para a décima edição do Um Dia de Biometria. O evento, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Biometria do Instituto de Biociências, da Unesp, em Botucatu, está marcado para o dia 11 de outubro, com início às oito e meia da manhã. A ideia do encontro é divulgar as pesquisas do programa e também estimular novos estudos nas áreas de bioestatística e biomatemática. As inscrições são de graça e podem ser feitas no próprio site do Instituto de Biociências, o www.ibb.nesp.br. Lá você também encontra os detalhes da programação do evento. E o fim de semana chegou e há possibilidade de setembro já começar com chuva no estado de São Paulo. Vamos ver como fica a previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. A sexta-feira foi de tempo aberto e temperaturas elevadas em todo o estado, devido à atuação de uma massa de ar seco. A nebulasidade deve aumentar apenas no domingo, com a previsão de chuvas isoladas nas regiões sul e oeste de São Paulo. Agora, a umidade do ar está baixa, em apenas 25%. Os ventos sopram a 4,5 km por hora. Hoje, as temperaturas variaram entre 18 e 32 graus. Para amanhã, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Ao longo do ano, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp, em Bauru, recebe milhares de visitantes em busca da oportunidade de desbravar os mistérios dessa ciência. No mês em que o espaço completa nove anos de existência, o repórter Otávio Frabeti conversou com uma figura que teve papel fundamental na estruturação e no sucesso do projeto. São nove anos de história estudando o Universo e ajudando a popularizar a astronomia. Para saber um pouco mais dessa trajetória, eu converso com a professora Rosa Scalve, que participou ativamente do processo de criação do Observatório. Professora, como surgiu a ideia na época de trazer um observatório aqui para a Unesp? A ideia surgiu praticamente em 2003, são 15 anos aí atrás, com um grupo de alunos do primeiro ano do curso de Física, licenciatura em Física aqui da Unesp, que me procuraram manifestando o desejo de estudar astronomia. Na época, nós não tínhamos astronomia na grade, era uma disciplina optativa apenas. E, em geral, os alunos que vêm para a Física, eles gostam muito de astronomia. Então, nasceu praticamente da vontade dos alunos. E eu também sempre tive bastante vontade de trabalhar com astronomia, foi nesse encontro aí. E como foi esse processo de criação, esse empenho, essa energia gasta para ter o observatório pronto? O processo foi bastante lento, sob alguns aspectos, porque não havia, não há ainda uma verba destinada a isso. Tudo esbarra nesse fator, verba, burocracia. Mas, ao mesmo tempo que os alunos manifestaram o desejo e eu apoiei essa ideia, e junto com eles passamos a estudar astronomia, nós conhecemos também o Leonel Andriato, que dá o nome ao observatório, desde a sua inauguração. E, então, a gente pôde trabalhar para isso de uma maneira mais tranquila no sentido financeiro, porque o Leonel passou a nos ajudar a construir os aparelhos, a produzir aquilo que a gente necessitava para um observatório. E hoje a gente vê que realmente valeu a pena, tanto para os alunos da Física, para a própria UNESP, quanto para a população em geral. Nesses nove anos, falando um pouquinho, então, dessas visitas, dos projetos que vocês desenvolvem até hoje, vocês percebem que a astronomia desperta o interesse da população, da comunidade em geral? Sim, é bem nítido. Acredito que seja a ciência que mais desperta a curiosidade, porque faz parte do nosso cotidiano olhar para o céu, tentar entender por que a Lua hoje apareceu, por que ela não apareceu, ou tentar enxergar a disposição de estrelas. Enfim, alguma curiosidade em astronomia, eu acredito que todo mundo tem, num momento ou outro manifesta. Então, eu acho que isso foi um fator muito positivo no desenvolvimento do observatório. A curiosidade, o retorno da população, dos estudantes em geral. Hoje, com a internet, tudo fica mais fácil, a informação está mais à mão, está mais acessível. Mas esse assunto, ele tem que estar presente nas salas de aula. Sim. Como que esse assunto hoje é tratado? Os professores de ciências, de física, eles estão preparados para mostrar essa realidade para os alunos? Iniciando, assim, pela formação dos professores, aqui na UNESP, no curso de física, que é onde a gente encontra mais a astronomia, até quatro anos atrás, mais ou menos, a disciplina astronomia era optativa. O aluno fazia se quisesse e nem sempre era oferecida. Hoje, ela é uma disciplina obrigatória. Todos os professores em formação de física fazem a disciplina. E teve uma mudança muito interessante, muito positiva também no ensino fundamental e médio. Não existe disciplina astronomia, mas o conteúdo, a carga de conteúdos de disciplina na estrutura curricular, hoje, ela é bem valorizada, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Nesse sentido, o observatório, ele vem aí como uma fonte para matar esse conhecimento, essa sede de servir como um local em que as pessoas, além da escola, além da internet, vão poder ter esse contato, vão poder ter esse conhecimento prático das coisas do céu, das coisas do universo? Sim, também é uma coisa bem nítida, porque o observatório oferece, desde que foi criado até hoje, ele oferece cursos, palestras, astronomia, possibilidades de observação do céu, tanto é que ele tem o nome de observatório didático. Então, a função dele é justamente essa. E isso é importante, porque muitos professores em exercício não tiveram em sua formação nada de astronomia. E hoje ele se depara com conteúdos que ele é exigido, ele é chamado a ensinar, sem ter em sua formação. Então, o observatório tenta, de alguma maneira, contribuir e colaborar para essa formação do professor também. Muitos alunos de diversos cursos da Unesp, acabam passando aqui com monitores, participando desse projeto. Com certeza, depois que eles se formarem, eles vão ser professores, vão passar esse conteúdo para frente. É importante também essa presença desses alunos, desses monitores aqui, para depois passar esse conhecimento, levar esse conhecimento para o futuro profissional deles? É bastante importante, né? É uma oportunidade, já desde o início da formação, primeiro ano, deles terem contato com estudantes, com professores, e fazer essa interação, planejar aquilo que vai ser ensinado, aprender antes de ter esse contato. E o observatório, ele tem alunos de todos os cursos, né? De todos, talvez um pouco exagerado, mas de um grande número de cursos, né? Da biologia, da matemática, da psicologia, do jornalismo, inclusive, atualmente, né? Que eu tenho conhecimento. Então, ele funciona como um laboratório, né? Para os nossos alunos também. Por último, fazendo um balanço desses nove anos, A senhora hoje não está diretamente à frente do projeto, mas acompanha, né? Desde esse início. O que esperar do observatório para o futuro? É, o observatório hoje, ele está sob a supervisão do professor Rodolfo Lang, que tem formação específica na área de ensino e divulgação de astronomia, e eu acho que a tendência é crescer, né? Ele cresce a passos lentos, é verdade, a gente tem que ser realista, né? Porque não há um investimento, nem do poder público, governo de estado, prefeitura, ou mesmo universidade. Não tem como ter um investimento maior nessa área, mas ele está crescendo sempre. Ele não para, e eu acredito que não vai parar nunca, né? Daqui para frente somente. A passos lentos, mas sempre para frente. Professora, super obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias, e vida longa ao observatório. Muito obrigada, agradeço sempre o apoio da população nesses anos todos, dos estudantes, né? Que foi fundamental. Muito obrigado a todos. E a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pela TV, pelo site e também pelas redes sociais. O Nesp Notícias volta na segunda, às seis e meia da noite. Um bom fim de semana para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.